E aí galera, tudo beleza? Estou aqui com vários smartphones, porque em cada um desses smartphones eu utilizo algum aplicativo Deixa eu ver, aqui é o Moto G7 Plus, o Galaxy S10e, o Motorola One e o Redmi Note 7 Então, tenho vários aplicativos aqui que eu vou mostrar 10 deles dos aplicativos que eu mais utilizo nos meus smartphones Porque muita gente fica me perguntando no Instagram pra eu falar, mostrar os aplicativos que eu utilizo em vídeo Então, vou mostrar agora pra vocês, confere aí Mas antes de mais nada, larga aquele like aí, maroto, né parceiro? Bom dia pessoal, e o primeiro aplicativo é esse aqui, a imagem de bloqueio do Bing Pra quem utilizou o Windows Phone sabe do que é que eu estou falando Esse aplicativo aqui te permite todos os dias a tela de bloqueio muda conforme a imagem do Bing Então, são imagens muito interessantes, quem utilizou o Windows Phone sabe E olha só, a gente pode ver aqui o histórico rapidamente aqui das imagens que, sabe? Dos últimos dias, sempre imagens de natureza, animais que eu gosto muito Então, pra quem utilizou o Windows Phone e lembra disso, sabe do que é que eu estou falando Então, o nome do aplicativo é Start Bing Whole Paper O link está na descrição do vídeo O segundo aplicativo é o Muambay, então esse aplicativo aqui serve pra você rastrear suas encomendas Do exterior da China, até mesmo dentro do Brasil É o melhor aplicativo, na minha opinião Porque você cria um login, você pode acessar ele por e-mail, você recebe notificações por e-mail E também através do aplicativo E é muito legal, porque você logando com a mesma conta em qualquer outro dispositivo Todos os seus rastreamentos aparecem no aplicativo Pra mim, é o melhor, porque ele mostra É o mais completo, né? Que mostra muitas informações Você até organiza os códigos de rastreamentos através de categorias Enfim, ele é realmente muito completo De todos que eu já utilizei, esse foi o que eu mais gostei Infelizmente, ele tem anúncios aqui Mas, no meu caso, não me incomoda Pois bem, pessoal, tô trocando de smartphone Porque eu vou mostrar um outro aplicativo Que, na verdade, não é um aplicativo É um widget disponível aí pra você baixar O link está na descrição do vídeo Pra você colocar essa central de controle E vocês sabem que a central de controle natural do Android É essa aqui, meio sem graça, né? Então, se você quiser dar uma personalizada e colocar essa aqui O link está na descrição do vídeo Baixou, instalou Basta vir aqui nas opções Widget E ela vai estar lá no final No final não, deixa eu ver aqui Ela vai estar aqui pra ser adicionada Como vocês podem ver aqui Ok? Aí eu posso remover aqui Beleza, e ela mostra aqui a porcentagem da bateria O clima da sociedade local E a hora Muito mais interessante Ainda você pode trocar esse círculo aqui azul Por qualquer outra cor Muito melhor que esse simples aqui do Android padrão, né? Outro aplicativo que eu utilizo muito É o Shazam Esse aplicativo aqui Eu escuto muita música internacional A cada 10 músicas que eu escuto 9 são internacionais Então eu estou sempre utilizando esse aplicativo Porque ele descobre as músicas que estão tocando ao meu redor E aqui está a lista de muitas músicas que eu já descobri, sabe? A lista das músicas ficam todas guardadas aqui no seu perfil Aí você pode baixar posteriormente através do nome do artista E o nome da música É um aplicativo muito interessante Ainda você consegue reproduzir as músicas dentro do aplicativo 30 segundos da música Para você ver se é aquela música mesmo Aí tocou aqui Se estiver tocando qualquer música ao seu redor Ele descobre e fala o nome do cantor e o nome da música Ok? Outro aplicativo que eu utilizo muito É o aplicativo do meu smartphone É o aplicativo oficial do meu site Que eu posso usar para ler notícias relacionadas ao smartphone As últimas notícias Eu publico aqui, pessoal Sempre as notícias mais relevantes sobre o smartphone Eu não fico publicando muito vazamento Essas coisas, não Geralmente as notícias mais relevantes Então não tem aquela coisa Aquela quantidade de notícias toda hora chegando, sabe? São as mais relevantes sobre o mundo dos smartphones Aqui tem categoria Você pode ver aqui as categorias do site Está tudo aqui integrado ao aplicativo E é muito melhor você ler uma notícia através de um aplicativo Que tem menos anúncios, né? É uma coisa mais centrada só para ler o artigo Ok? Então o link está na descrição do vídeo também Outro aplicativo muito interessante para quem gosta É o Your Vision É, na verdade, o aplicativo de Bíblia Só que é um aplicativo de Bíblia muito completo Ele funciona com a rede social Seus amigos que utilizam constante a Bíblia Vocês podem adicionar, ver planos Tem uma linha do tempo aqui Que mostra quando as pessoas curtem Um versículo que de repente você destacou, sabe? É, funciona com uma rede social Você pode adicionar amigos É, guardar seus versículos em destaque Aí fica todos guardados Todos os versículos que você destaque Fica aqui guardado em destaques Dentro do seu perfil Particularmente é o melhor aplicativo de Bíblia Porque ele tem várias traduções aqui O livro e as traduções que você pode escolher, ó King James Ao meio da revista aí, corrigida Para mim, a melhor versão Que eu compreendo melhor as escrituras É a tradução na linguagem de hoje E você pode baixar para usar offline Para mim, esse é o melhor aplicativo De utilização das escrituras Pois bem, o próximo aplicativo, pessoal Chrome Remote Ele te permite controlar o seu PC Da onde você estiver Qualquer lugar que você estiver Você pode controlar Vocês estão vendo aqui os meus dois notebooks Eu posso ir para qualquer lugar do mundo E acessar os meus computadores Desde que eles estejam ligados De qualquer parte do mundo Aqui o desktop O meu notebook da Dell E aqui o meu Mi Air 12 Da Xiaomi Vou controlar aqui só para vocês verem É muito interessante Porque você loga aqui Com a mesma conta do Google Você define um PIN Tá vendo aí? Ativa o PIN E você já consegue acessar seu computador Aqui você tem acesso A toda a tela do seu computador Qualquer recurso Você pode acessar aqui Aqui está funcionando por meio de toque Mas eu posso mudar para formato de mouse É muito interessante Aqui está O meu notebook lá Já está acessando o outro Notebook lá Que é o Dell Então É um recurso muito interessante também Para eventualmente Você precisar de algum documento Ou fazer algum acesso Rapidamente É um aplicativo muito útil Sem falar que ele é Totalmente gratuito Outro aplicativo muito interessante Que certamente vocês vão amar É a possibilidade de utilizar O YouTube em segundo plano Sabe quando você quer escutar uma musiquinha E quer deixar a tela bloqueada Ou fazer outras funcionalidades do aparelho E quer que aquele áudio continue sendo reproduzido Pois bem Você pode continuar tranquilamente Utilizando o aplicativo padrão Beleza Você utiliza lá Qualquer vídeo Está assistindo lá Está tocando Você precisa reproduzir esse vídeo Em segundo plano Basta vir aqui Compartilhar E vai aqui Encontrar Esse aplicativo aqui FloatTube Você pode baixar ele gratuitamente Na loja Fazendo isso Vai aparecer uma janelinha aqui E você pode fazer qualquer outra coisa No seu smartphone Que ele vai continuar reproduzindo Está vendo? Você pode continuar fazendo qualquer outra coisa É legal Você pode deixar aqui no cantinho da tela Sabe? É um recurso muito interessante Agora só não funciona Na tela bloqueada Na tela bloqueada realmente Ele tem um probleminha Está vendo? Ele para de tocar Mas a partir do momento Que você ativa Ele volta a tocar Automaticamente Está vendo? É um aplicativo muito interessante Ele está aqui no final Esse ícone aqui É muito interessante Outro aplicativo Que provavelmente Você nem sabe da existência Esse aqui Deixa eu acessar aqui O finalzinho Street of Rage Eu não sei se esse aplicativo É do seu tempo Mas na época Dos videogames É mais simples A gente só jogava Esse tipo de jogo Aquelas brigas de rua Deixa só Ele carrega aqui Bom pessoal Estou falando desse jogo Porque muita gente Deve não conhecer Nem saber da disponibilidade dele Na loja Que é gratuito Você pode baixar Então O nome está na descrição do vídeo Street of Rage Eu amava esse jogo aqui Era briga de rua Você sai pela rua Batendo nos caras Muito legal Muito legal Para você relembrar Dos bons tempos Né Nostálgico Outro aplicativo Pessoal Que eu utilizo muito É o emulador De PSP O link está na descrição Do vídeo É um aplicativo Muito Muito interessante Pessoal Porque é outro aplicativo Nostálgico Que lembra da época Que eu ficava jogando Mano Mas isso aqui é difícil Então Todos os passos Que você precisa Para saber Como instalar esse emulador É simples Baixou o emulador Na loja Que é gratuito Você tem que baixar Os jogos No formato ISO Jogar para a memória interna Do aparelho E o emulador Vai tratar de buscar Esses jogos Que estão guardados Lá na memória interna Ó Eu gostava muito De jogar com o cara Da capoeira O que o cara Com o grandalhão Vou dar uns porradas Nele aqui Sim só aí Não vai embora agora não Pessoal Não desliga agora não Vou dar um Apelação aqui Perfect Esse grandalhão Não sabe nem lutar Vai emagrecer primeiro Rapá Pois bem pessoal Então esse foi o top 10 Dos aplicativos Que eu mais utilizo Nos meus smartphones Se vocês gostaram Tem alguma sugestão De outro aplicativo interessante Que eu não sei Deixa nos comentários Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima